Olá! O tema do nosso vídeo hoje, como é o despertador de um surdo? Vamos lá? Oi, o meu nome é Kelly e esse é o meu sinal. Sigam a página da Oníntese aqui no YouTube e curtam o nosso vídeo. Então, como será que funciona o despertador para um surdo? Por exemplo, como é que o surdo faz para acordar? Para despertar, para acordar. É muito legal. Vocês sabem que muito tempo atrás, uma época muito tempo atrás, não tinha despertadores vibratórios nenhum tipo. Como é que o surdo fazia para acordar, para ir para o trabalho, para a escola, para os seus compromissos? No momento de acordar, naquele tempo a gente era muito dependente da família. A família tinha um despertador normal, o relógio que vibra, e também o rádio relógio que apita o som, sabe? No momento de acordar, a família acordava, e aí ouvia o som, ia até o surdo e o chamava e dizia, olha, está na hora de ir trabalhar. E a gente era muito dependente da família, mas isso muito tempo atrás. Agora, com o passar dos anos, inovações tecnológicas surgiram e nos ajudaram nisso. Por exemplo, uma das tecnologias é o despertador vibratório, que a gente coloca debaixo do colchão e ele faz vibrar toda a cama. A gente sente a vibração e acorda. Ou também, estamos dormindo no quarto e tem uma lâmpada. E a lâmpada, ela é ligada com o despertador. No momento de acordar, por exemplo, seis horas da manhã, a lâmpada pisca. Tem gente que usa assim. E aí a gente acaba acordando nesse momento. que a lâmpada pisca. Até hoje, tem surdos que usam esse tipo de despertador. Mas temos inovações ainda melhores. O relógio vibratório, como o meu, por exemplo, é o que eu uso. Ele me ajuda muito. Eu vinculo ele com o celular, durmo, e no momento de acordar, ele vibra, eu sinto a vibração e me avisa que é a hora de ir para o trabalho, para a escola, para os meus compromissos, enfim. A tecnologia é uma ótima inovação que ajuda muito a comunidade surda e nos deu independência em relação à nossa família. Porque nós mesmos podemos ser responsáveis pela nossa vida e a tecnologia nos dá essa segurança. Até hoje, quais são os mais usados? o relógio, o celular também, porque ele vibra e a gente deixa perto do travesseiro. E quando ele desperta, vibra e a gente acorda. Terceiro, é o despertador vibratório que vibra a cama. E a lâmpada também é um quarto dispositivo que nos ajuda. Nesse momento, são os que nós temos, mas eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo. eu usava o celular no modo vibração e deixava perto do travesseiro. Mas aconteceu de dormir e eu me mexer e colocar o celular para longe de mim. E eu não sentia a vibração. Precisava colocar mais perto. Então, colocava bem debaixo do meu travesseiro para eu sentir a vibração. Então, eu pensei que era melhor comprar o relógio porque daí me deixa mais segura em relação ao despertar. Interessante, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E compartilhem aqui conosco se vocês conhecem surdos e como é que eles usavam, se são dependentes da família, qual a estratégia que usam para despertar. Até o próximo vídeo!